Meus amigos, nessa última sexta-feira o canal oficial do Mortal Kombat 1 anunciou o Combat Cast do Ghostface que vai acontecer no próximo dia 13, antes mesmo de anunciar o trailer de gameplay do personagem e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o Combat Cast propriamente dito, falando algumas coisas que eles devem abordar além do próprio Ghostface e também sobre a data de gameplay do personagem que, com base aqui nesse anúncio do Combat Cast, nós também já temos uma ideia de quando pode acontecer e obviamente eu vou querer saber a opinião de cada um de vocês depois. Saudações deles, seu Caio Nobre, simbora para mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site caminholo.net que está aqui embaixo no comentário fixado e confiram aí o último vídeo que publicamos aqui no canal sobre Mortal Kombat 1, falando do prejuízo que eles tiveram com o Multiversos e Suicide Squad e qual será o foco da empresa de acordo com o David Zaslav, que é o chefão da WB. Está aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha para a gente se vocês puderem. E lembrando, pessoal, que nós estamos voltando aqui, nós já voltamos na real com as nossas lives, então fiquem ligados aqui no canal mais ou menos ali na parte da noite, né, durante a semana por volta de 6h30, 7h30 ali mais ou menos, onde nós estamos fazendo essas transmissões também, beleza, meus amigos? Então, vamos que vamos, pessoal. Deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder começar a trocar uma ideia com relação a essa questão do Combat Cast que já foi anunciado aí, antes mesmo do trailer do Ghostface chegar, né, ser anunciado pelo pessoal do Netherrealm, que é basicamente um padrão que eles seguem. Normalmente, eles trazem um trailer de gameplay do boneco DLC primeiro para depois anunciar esse evento onde eles irão destrinchar o personagem, né? Mostrar um pouquinho ali das suas strings, golpes especiais, o que ele é capaz de fazer, camels que ele tem sinergia e tudo mais. No entanto, dessa vez aconteceu da maneira contrária. Como vocês podem ver aqui no meu Twitter, inclusive, se vocês quiserem me seguir lá, pessoal, ó, Nobre Underline Caio e também Meia Lua F Soco, que é o nosso Twitter do Meia Lua também, tá? Se vocês quiserem seguir lá para a gente poder trocar uma ideia. Vez ou outra, estou comentando alguma coisa lá também sobre joguinhos e tudo. Mas eles publicaram aqui, gente, ó. Dia 13 de novembro, às 15 horas, fazendo a conversão desse horário aqui, acontecerá o Combat Cast do Ghostface, que já foi até falado ali pela Stephanie, ela chegou a recompartilhar esse post aqui, né? A Stephanie, para quem não sabe, acho que todo mundo conhece, ela é a líder do time de QA, que testa o jogo, testa os bonecos e tudo mais. E aí, meus amigos, uma coisa que a gente precisa trocar uma ideia aqui é com relação a esse Combat Cast aqui, primeiramente. Daqui a pouco a gente fala sobre a data do trailer do Ghostface, né? Porque, assim, eles vão trazer, obviamente, o Ghostface, para poder conversar a respeito, mas nós temos alguns pontos ainda um tanto nebulosos com relação à próxima temporada, que eles devem abordar também, na minha humilde opinião. Porque, como vocês viram, essa temporada chegou, que é a do Dark Liu Kang, e quando nós finalizamos ali as mesas do Invasões, enfrentamos o chefe e desbloqueamos a luta secreta contra ele, era comum de nós termos o chefe da temporada seguinte nessa luta secreta que desbloqueamos com o chefe atual. Só que, dessa vez, não aconteceu dessa forma, pois nós tivemos ali, de luta secreta, o Scorpion, que era o chefe da primeira temporada, que foi, né? O chefe da primeira temporada aí. E aí, uma coisa que ficou realmente nebulosa na cabeça de muitos, inclusive na minha, é... Poxa, será que eles vão, de fato, começar a repetir todas as temporadas do Invasões ali, desde a primeira até essa última aqui? Ou eles têm algo especial preparado? Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que eles vão abordar, além do Ghostface, né? Explicar pra gente como é que vai funcionar a próxima temporada, já que nós não tivemos também nenhum teaser, né? Além da questão da luta secreta que eu mencionei, quando nós vencemos ali o chefe da temporada atual, normalmente mostra um teaserzinho da próxima, né? E, dessa vez, também não aconteceu assim. Então, eu realmente tô bem curioso de poder saber o que eles vão trazer em termos de informações sobre essa próxima temporada. Eu cheguei a ver alguns rumores do pessoal comentando que eles poderiam fazer uma temporada de clássicos, remetendo aí aos jogos antigos, falando aí até mesmo em termos de skins e tudo mais, o que eu acho pouco provável, porque essas skins clássicas, normalmente, eles estão colocando pra venda na loja premium. Mas teve algumas pessoas comentando também sobre outros rumores aí de que eles poderiam fazer a próxima temporada festiva. Já que nós estamos aí no final do ano e tem muitas festas poderiam acontecer, Natal, essas coisas assim, né? Entre outros feriados lá dos Estados Unidos. E algumas pessoas comentaram que poderia ser uma temporada tematizada. No entanto, como eu acabei de falar, é tudo rumor. A gente não tem ideia do que vai acontecer. Só o Combat Cast vai trazer essa resposta pra gente. E, além dessa questão deles falarem da próxima temporada, que é algo que eles sempre fazem, né? Esses Combat Casts também. Eles devem falar sobre o próximo patch, porque eu tenho visto muita gente, principalmente na parte do competitivo, comentando sobre alguns personagens que precisam de uma boa mexida, né? Como o próprio Homelander, Cyrax também com seu setupzinho ali e tal. E nós realmente não tivemos nenhum tipo de mudança significativa nos personagens, inclusive nos novos aí, desde que eles lançaram e tal. E desde que nós tivemos o último patch de balanceamento. O próprio Havik mesmo é um personagem que muita gente fala que eles perderam a mão nesse último patch. Entende? Então, eu acho que eles vão abordar muitas dessas coisas dentro do Combat Cast. E vamos ver, né? Se eles anunciam algo mais pra gente com relação a essas festas aí que estão chegando pra nós. Talvez eles até anunciem ali novos golpes chegando para mais personagens também. Coisa que eles já têm feito aí nos últimos patches, né? Trazendo golpes novos pra alguns personagens que antigamente eles não tinham. Vamos esperar pra poder ver. Agora, falando sobre o trailer do Ghostface, né, pessoal? O trailer de gameplay. Porque nós tivemos aí até o presente momento dois teasers do personagem. O primeiro, mostrando todas as gears dele que é a máscara. Nós já vimos algumas boas variações no primeiro. Inclusive, nós fizemos vídeo aqui no canal mostrando pra vocês. E depois, nós tivemos um outro teaser também que foi revelado pelo Ed Boon. O perfil oficial do Mortal Kombat também publicou. Mostrando um diálogo do Ghostface com Johnny Cage e um trecho de gameplay do personagem. Mostrando algumas coisas bem interessantes dele ali. E como eles ainda não anunciaram quando teremos esse trailer, eu acredito que ele chega pra gente na terça-feira. Um dia antes do KombatCast. Porque assim, pegando o padrão que eles estão acostumados a seguir com esses lançamentos de trailer, né? Eles costumam anunciar pra gente um a dois dias antes. Talvez até mais. Já tiveram personagens que eles anunciaram com um pouco mais de antecedência aí pra gente. quando é que nós teremos esse trailer. E normalmente, eles liberam esses vídeos às 10 horas da manhã de um dia específico ali que eles colocam. Como nós já estamos no final de semana e por padrão, né? Eles não costumam anunciar coisas no final de semana. Quer dizer que não possa acontecer dessa vez? Não. Eles podem acabar surpreendendo a gente sim. De repente, o Ed Boon ou até mesmo o perfil oficial do Mortal Kombat e hoje ou amanhã anunciar esse trailer pra segunda-feira. Mas, não é algo que eles estão acostumados a fazer. Que a gente tem visto aí nesse um ano e pouco de que o Mortal Kombat foi lançado. Então, eu acredito que na segunda-feira nós vamos ter mais um teaserzinho de repente do personagem e aí no texto desse teaser eles vão falar lá trailer de gameplay completo do Ghostface na terça-feira às 10 horas da manhã ou talvez não. De repente, eles só coloquem um textinho lá mesmo avisando, ó. Trailer de gameplay do Ghostface completo na terça-feira às 10 horas da manhã. É o que eu imagino, tá, pessoal? Isso não é nada oficial e tudo. realmente é um achismo aqui da minha parte justamente por conta de padrões que já foram estabelecidos por eles nesse um ano e pouco aí do que o Mortal Kombat foi lançado e que eles costumam fazer com os novos personagens que são anunciados. Então, eu acho que não será na segunda-feira e sim na terça mas, como eu acabei de falar reforçando aqui, nada impede que eles possam nos surpreender aí no fim de semana com algum anúncio pro trailer na segunda. Agora, eu quero muito saber a opinião de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora. O que vocês acham, cara, que vai rolar lá no KombatCast além do Ghostface. Vocês imaginam que eles vão sim comentar sobre a nova temporada, como é que ela vai funcionar ali, melhorias também nela que eles sempre trazem aí pra gente, falar sobre patch de balanceamento e tal e sobre o trailer do Ghostface aí de gameplay. Vocês acham que chega na terça também? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um e mais uma vez não se esqueça de deixar o likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí, pessoal, até mais e fuemos, meus amigos. beijos.